Fala meus queridos players, estamos aqui em mais um Roção News e desta vez nós temos uma super novidade diretamente da live do Donde, que é o Deinosucos. Ao fundo vocês estão vendo a primeira gameplay oficial de Deinosucos, podemos ver que existem algumas limitações infelizmente, já que na gameplay não aparece em si o Deinosucos afundando. Outro detalhe que também deu para perceber, infelizmente ainda faltam alguns sons, tipo o som de ambiente quando ele está correndo ou caminhando, não existe um som de passos no caso. Porém, pelo que parece, várias animações dele já estão prontas, o que é um sinal muito bom. Infelizmente o Donde não mostrou na gameplay ele atacando, mas pelo menos ele correndo e nadando já é um baita sinal de que ele já pode estar completamente pronto. A gente não sabe, claro, não posso dar certeza, mas pelo que parece sim, só falta ali, claro, a skin também, para deixar ele mais bonitinho e realista, como os outros dinossauros. Realista eu digo, né, não realista realista, mas deixar ele com animação mais real. Enfim, a novidade era essa então, não esqueça de acessar a descrição e também o tópico fixo e me seguir nas redes sociais. O Roção News fica por aqui. Opa, parece que a gente tem aqui alguns dinossaurinhos para a gente caçar. Tá, estou aqui numa épica família de ceratossauro. Vou pegar um aqui agora. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui. Aí, vou pegar. Já era, consegui pegar um. Beleza, um aqui é nosso. Aí, ó. Bom, a gente está aqui numa mega família de ceratossauro. Tem três filhotes e uma fêmea adulta, então a gente vai ter que alimentar muita gente. Eu não estou com tanta fome assim, mas foi bom caçar esse Rex antes que ele fuja e a gente fica sem alimento, né. Então, foi uma boa caçada. Vou ficar aqui com ele agora. Deixa eu ver, o outro Rex provavelmente fugiu. Deixa eu ver. Tinha o outro Rex miniatura aqui, mas... É, ele foi embora de fato. Não sei por onde ele foi. E eu estou vendo também um ceratossauro, um ceratossauro não, um velociraptor ali na frente. Mas eu acho que ele não vai atacar a gente, a gente está bem grande. A ceratossauro, a fêmea grande está ali, ó. Na verdade é um macho. Eu achei que era uma fêmea, mas é um macho. Vou ficar perto dele aqui. Ele não é tão grande assim. Eu acho que provavelmente ele é um juvenil. Ele chegou agora na nossa família. A gente estava entre três filhotes solitários, mas agora se integrou, né. Aí um macho, que agora provavelmente é o alfa dominante. E a gente vai ficar aqui de boa, recuperando um pouquinho mais da nossa estamina. E aí provavelmente depois a gente vai sair para algum lugar. Eu já não estou mais com sede, também não estou mais com fome. E aqui na frente eu estou vendo o velociraptor. Eu vou eliminar ele antes que ele ataque algum dos outros filhotes, porque tem um que é bem menor que nós. Que eu, no caso, e o outro ali. Então eu vou eliminar o Velo antes que ele ataque. Porque ele dá bastante dano. Ali está ele, ó. Eu vou eliminar ele. Ó, ó, ó ele, ó. Olha ele aqui. Olha ele aqui me mordendo. Olha ele aqui me mordendo. Olha atrás de mim. Vou dar um grito aqui. Deixa eu pegar ele. Agora ele vai ver. Toma. Aí, eliminei. Pronto. Os outros já estavam vindo aqui me ajudar. Consegui pegar o Velo. Vou me alimentar dele aqui rapidão. Eu sei que eu não estou com tanta fome, mas... Ele é uma comida a mais. Ih, o cara ia comer. Eu acabei comendo tudo. Mas pronto. Estamos 100% agora. Cadê o outro filhote? Tinha mais um aqui com a gente, mas ele desapareceu completamente. Sumiu. Ih, só está a gente. Bom, que pena. Vamos seguir aqui então para algum lugar. Eu não sei aonde ele vai querer levar a gente. Pelo que parece o que é o líder aqui não é o maior. É aquele filhote ali da frente. Então, vamos só seguir ele. Ó, um parou aqui, ó. Pelo que parece aqui, o Ceratossauro ali falou que tem alguns Rex juvenis por aqui. A gente vai ter que tomar muito cuidado por causa que eles são muito fortes, muito mais fortes que a gente. Até chega a ser o mesmo nível, já que são os juvenis, chega a ser o mesmo nível desse juvenil Ceratossauro aqui na nossa frente. Então, a gente vai ter que tomar muito cuidado. Eles estão por aqui na redondeza. E talvez um deles vai ficar bem agressivo porque a gente eliminou um filhote de Rex, né? Então, você já sabe o que pode acontecer. Mesmo a gente ter eliminado para se alimentar, eles não pensam nisso. Eles vão querer pegar a gente. Então, é melhor a gente sair daqui mesmo. Ficar o mais afastado possível para a gente não dar de cara com eles. Eu vou utilizar o meu Fire aqui mais uma vez. Vamos lá? O outro bateu na árvore ali. Vamos ver. Ali na frente tem... Ali, ó. Tem um laguinho. E ali atrás tem outro que é o que a gente estava antes. Então, vamos se mudar para o outro lago, é melhor. Vamos ter que subir essa montanha aqui sinistra. Aí, a gente chegou aqui no laguinho e... Não tem nada. Bom, tá tranquilo por enquanto. Felizmente, aqueles Rex não estão aqui. Os juvenis, né? No caso. Então, a gente está tranquilo por enquanto. O outro veio correndo aqui, bem loucão. Deixa eu tomar água. Mas, claro. Olhando para todos os lados. Onde é que está aquele outro Ceratossus? Ah, está ali, ó. Beleza. Eu achei que ele já ia abandonar a gente. A gente já perdeu um. O outro provavelmente fugiu. Ele deve ter ido se aventurar sozinho. Eu estou escutando um Orodromeus por aqui. Então, eu consigo caçar ele. Vamos ver. Ali está ele, ó. Deixa eu pegar. Vamos lá. E foi. Boost. Aí, eliminei. Pode vir. Aí, ó. Comem. Eu não estou com fome. Então, é melhor esse Ceratossauro e o Juvenil comer. Vamos deixar ele se alimentar. Até porque ele é o membro mais forte do nosso time aqui. Da nossa família. Ele tem que se alimentar. Ele tem que ficar forte para poder lutar com os outros. Para ele ficar fraco, né? Então, já era para a gente. Aí, ó. Ele conseguiu comer de boa. Vou aproveitar aqui. Sobrou um pouquinho. E vou me alimentar. Dois mil anos depois. Depois de um tempo, os nossos irmãos decidiram se separar. Agora, eu já estou praticamente adulto. Estou na fase Juvenil aqui. Vocês podem ver aqui que eu estou com 0.818. É porque eu já dei o bust ali para poder virar Juvenil. E agora está caindo uma chuva sinistra junto com o Nevoeiro. Olha isso. Olha isso. Não dá para usar o nosso nariz aqui para detectar alguma presa. Ou algum dinossaurinho que esteja escondido. Infelizmente, por causa da chuva. Vocês podem ver que eu não consigo. Eu consigo usar, mas eu não consigo sentir nada. Viu? Nada. Nada. Então, eu estou aqui meio que vagando à toa. Sozinho. E ainda, ó. Como eu não sou adulto, de fato, a caçada aqui vai ser bem difícil. Se tiver algum predador maior, eu vou ter que fugir. Eu espero não dar de cara. O bom é que daí eles também não conseguem nos pegar, né? Tem isso. Vamos dar uma coidinha para cá. E eu estou morrendo de fome. Eu fui feita para comer. Boca foi feita para comer. Eu ia andar aqui pelo meio, mas eu acho que eu vou começar a utilizar a floresta ao meu favor. Já que se eu andar no meio ali, muito destacado, algum dinossauro pode me ver de longe e querer me pegar. Então, eu vou andar meio que aqui costeando a floresta. Porque daí, caso eu enxergar também alguma presa ali no meio, vai ser mais fácil para mim. Vamos ver. Eita, nossa. Foi sinistro esse aí. Imagina se caiu um raio na gente. Já era. É verdade. Eu estou vendo ali uma pedra. Às vezes, nas pedras tem os Uta Raptors. Pode ser que a gente consiga pegar algum. Vamos lá. Ah, esse local eu conheço. Aqui, geralmente, tem dinossauro. Mas pode ter os grandes também. Então, vamos com cuidado. Estou vendo alguma coisa. Sabia. Perfeito. Vamos lá, vamos caçar. Estou vendo alguma coisa. Nossa, estou vendo alguma coisa. Eita, vocês viram? Caiu um raio ali. Caraca. Mó medo, maluco. Vai cair na gente. Depois de dar uma volta aqui, eu infelizmente não consegui encontrar nada. Ainda está chovendo bastante. Eu já estou com muita fome. Caraca, onde é que estão esses Orodromeus e Picitaco? Eu escutei alguma coisa, mas é sempre de longe, assim. Está difícil. E eu preciso me alimentar logo. Eu estou com 0831. Ih, rapá. E agora? Ali, eu estou vendo o Picitaco. Finalmente. Finalmente. Ele está ali na frente. Olha, nem viu a gente. Vamos pegar. Aí, calma. Olhar para o lado para ver se não tem nada ou não. Agora. Aí, ó. Consegui. Caraca, que caçada. Muito bom. Agora vamos se alimentar, comer, né? Porque a gente tem que comer, precisa. Urgentemente. Eu acho que, na verdade, só esse Picitaco não vai dar conta. Então, eu já vou ter que caçar outro. Vou só comer aqui. Ó. Acabou. E não deu nada. Eu sabia. Vamos ter que caçar outro mesmo. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado e se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E também, não se esqueça aí de, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado da novidade do Deinosucos. E a gente vai ficando por aqui. Valeu e tchau!